Primeira agenda prioritária que os senhores verão é a reforma da Previdência, que ela tem de passar. Isso é um problema intergeracional. As pessoas têm que ter amor ao Brasil, amor à coisa pública, não fazer oposição que seja prejudicial ao país. Segunda reforma, a reforma trabalhista. Proteger os trabalhadores, mas admitir a terceirização que é praticada no mundo inteiro, que desonera a folha de pagamento. Imaginem os senhores uma empresa de call center com 70 mil funcionários. Não é para nós, não é para nós. Estamos falando sério. 70 mil funcionários. Imaginem uma folha de pagamento de 70 mil funcionários, se não puder terceirizar. Em terceiro lugar, uma reforma tributária em que o legislador tem a ciência de que o cidadão não é sujeito de obrigações, não é objeto de obrigações. Hoje nós temos o estatuto do contribuinte. É preciso ter a visão de que tributos não podem derrotar as empresas, levar falência às empresas. É preciso unificar os tributos relativos ao consumo. E, acima de tudo, é preciso ter precaução em relação à surpresa fiscal. No Brasil, são votadas quatro leis tributárias por dia. Haja conhecimento enciclopédico. Nós, juízes, temos que saber direito, por dever de ofício. E, a todo dia, mudam quatro leis tributárias. Então, precisamos e vamos obter reforma da Previdência, reforma trabalhista e reforma fiscal.